Olá, agora a gente vai começar o módulo avançado para o mercado de trabalho Então nesse módulo avançado para o mercado de trabalho é o que o mercado de trabalho exige de Excel avançado Então com isso a gente vai ver, por exemplo, as principais fórmulas do Excel Que é a PROC V, que em inglês é a VLOOKUP, a fórmula C, que no inglês vai ser a fórmula IF Além de outras fórmulas bem importantes também, a fórmula SOMA C, CONTE C, SOMA C Além disso a gente vai ver ferramentas também bem importantes, que é a ferramenta de tabela dinâmica A ferramenta que é o gráfico dinâmico, então tem uma série de ferramentas que a gente vai ver nesse módulo avançado Para iniciar, eu vou mostrar para vocês dicas de como inserir uma fórmula no Excel Como que a gente vai trabalhar com fórmulas a partir desse módulo avançado Dicas na hora que você está digitando, começa a aparecer o nome da fórmula e como você lida com isso Então aqui a gente vai fazer uma breve introdução a essas fórmulas, como inserir essa fórmula Para dar sequência e pegar as principais fórmulas, fórmulas básicas ainda do Excel E aí dar sequência e pegar as principais fórmulas do Excel, ok? Então vamos lá, nós estamos no arquivo ainda número 1 Esse arquivo número 1 ele dá continuidade do básico até o avançado Então a gente continua nesse arquivo número 1 Estou aqui na minha planilha dados de venda Dados de venda, está aqui Bom, primeiro vamos fazer essa introdução às fórmulas então Tem o seu PDF que você pode baixar assim como nos outros vídeos também Onde vai ter a maioria das explicações que eu falo durante o vídeo, está lá escrito também Por favor, clique na planilha fórmulas básicas, tá? Fórmula básica E aqui a gente vai começar a fazer essa introdução às fórmulas Então primeiro, peguei uma célula aqui, valor da venda Aqui ele está pedindo para fazer a fórmula máximo Que eu já vou explicar na verdade no próximo vídeo, mas primeiro vamos fazer essa introdução Então vamos lá, toda vez que você for digitar uma fórmula, por exemplo, a fórmula máximo Sempre começa com sinal de igual para você conseguir digitar essa fórmula Aí eu começo a digitar M e ele vai me trazer todas as fórmulas que começam com a letra M Maior, maiúscula, tal Imagina que eu quero pegar a fórmula máximo Então eu tenho que escrever essa fórmula com esse acento no A aqui, esse acento agudo no A Senão você não consegue digitar Se você digita sem acento, olha lá, ele já sumiu daqui Tá? Então não dá para escrever as fórmulas em português Tem que ter acento, elas são todas acentuadas Bom, máximo Quando você está digitando, encontrou a fórmula, essa que você quer Não basta você clicar uma vez e apertar Enter Toda vez que você faz isso, ele para a digitação onde você estava Vou dar um duplo clique, ele parou na letra M Isso é dúvida de todo mundo quando está começando a fazer fórmula Então começou a digitar, vou apagar de novo Coloquei a letra M, surgiu todas as fórmulas que começam com M Achei a fórmula máximo Ok, para você selecionar pelo mouse, sempre duplo clique, tá? Então, ó, clica duas vezes e ele abre a fórmula máximo E sempre abre o parênteses Então toda a fórmula vem acompanhada de abertura de parênteses Beleza, ou você digita na mão máximo e abre o parênteses Então pelo mouse você dá duplo clique Ou então, quando você está digitando aqui, por exemplo, Max, né, de máximo Quer selecionar pelo teclado, você aperta a tecla Tab Depois que você encontrou o que você quer Por exemplo, essa máxima, máxima aqui, a primeira Aperta o Tab e aí sim ele termina de escrever para você Todo mundo erra e aperta Enter Aí você erra a digitação da fórmula Então, começou a digitar uma fórmula, abriu parênteses Beleza Toda fórmula, quando você vai selecionando ela aqui, ó Eu tirei o parênteses só para ele trazer essa ajuda Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos Valores lógicos e textos são ignorados Então toda a fórmula vem com a sua explicação Qualquer fórmula que você quer ver a explicação dela Por exemplo, a fórmula, sei lá, procurar Procurar, tem uma fórmula Quando você clica, retorna a posição inicial De uma cadeia de texto encontrada em outra cadeia Enfim, então tem toda a explicação da fórmula Se você quiser aí conhecer algumas delas, né A gente está falando da fórmula máxima Vou procurar ela aqui Apertei Tab e abri parênteses, beleza Embaixo dessa fórmula, quando você abre o parênteses Ela vem indicando quais são os argumentos que você tem que adicionar para a fórmula funcionar Então o primeiro argumento da fórmula está te pedindo um número Número 1, número 2, número 3 Ele te pede um conjunto de números Depois que você selecionar esse número Você pode selecionar outro Olha só, apertei ponto e vírgula Ficou negrito o número 2 Ponto e vírgula, número 3, número 4 Então só para exemplificar Qual que seria o maior número Ou seja, o máximo valor entre 1 até 5 Então, por exemplo, 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5 Entre esses vários números, qual é o maior? É o 5 Então eu fechei o parênteses Fechei o parênteses aqui E vamos ver o resultado Ele vai trazer, ó É 5 O valor máximo entre 1 até 5 Então você vai colocando ponto e vírgula É isso que eu quero deixar claro Quando você está digitando as fórmulas Ponto e vírgula vai separando os argumentos E dentro da fórmula Eu apertei F2 Ou simplesmente você dá um duplo clique, ó F2 eu entro Ou dá um duplo clique A medida que você vai clicando nos ponto e vírgulas Ele vai indicando para você onde você está Número 1, número 2, número 3 Isso vai ser fundamental para as fórmulas PROC V Fórmula C, fórmula soma C São fórmulas mais complexas Que ele traz para a gente a ajuda do que você precisa Só para exemplificar Por exemplo, igual PROC V A gente vai usar essa fórmula Ó lá, valor procurado, matriz tabela Então eu vou ensinar vocês como interpretar isso que está indicando A gente vai falando fórmula a fórmula Então é super importante saber onde você está Dentro da fórmula, em qual momento você está Eu vou finalizar esse vídeo mostrando que nós não vamos utilizar esse botão FX Esse botão FX aqui em cima é um auxílio para você digitar fórmulas Ele é uma ajuda para você trabalhar com fórmulas Porém, quando você trabalha com duas fórmulas Uma dentro da outra Ele fica um pouco mais confuso de trabalhar Então eu prefiro Como é um curso módulo avançado Onde a gente vai aprender a colocar uma fórmula Duas, três fórmulas dentro, uma da outra Eu prefiro que vocês leiam Cada parte da fórmula digitando realmente Do que entrar na ajuda Para depender do que está na ajuda Para começar a entender a fórmula E aí eu tenho que... É um pouco mais confuso quando você tem assim Três fórmulas juntas É muito melhor quando você digita na linha mesmo E você já vai identificando em qual momento você está Esse botão FX, quando você clica nele Então eu vou voltar aqui Vou apertar um ESC E vou deixar a minha fórmula lá Máximo entre 1 até 5, tá? Quando você deixa essa fórmula que já está pronta E clica no FX Ele vem todos os argumentos Ou seja, aquele ponto e vírgula que você foi separando Por casas, né? Por caixinhas aqui separadas Isso é quando a fórmula já está selecionada Se eu quisesse criar a fórmula máximo Com essa ajuda Eu vou clicar aqui fora Para não deixar a fórmula selecionada Clico no FX Procuro a fórmula máximo por aqui Ó, ela já está até aqui Ou você digita para procurar a fórmula aqui em cima Então máximo E aí eu poderia ir digitando 1, 2 E aí quando eu clico Ela já abre um novo campinho Para eu poder digitar, né? Então dá para você ir colocando infinitos números aqui Dentro da sua fórmula máxima Então ok Aí eu vou dar um ok E está aqui a fórmula máximo também É do mesmo jeito que a gente fez Só que de novo A gente não vai usar Porque quando eu preciso usar duas fórmulas Uma dentro da outra Fica mais confuso usar essa ajuda Do que propriamente ajudar Tá bom? Então no próximo curso A gente vai começar Então o módulo avançado Com as principais fórmulas Na verdade a gente começa com as fórmulas básicas E depois passa para as principais fórmulas do Excel Ok? E depois passa para as principais fórmulas do Excel